Bom, a nossa empresa está há 37 anos no mercado e a nossa parceria com a Castrol vai mais de 25 anos. No começo usávamos Castrol e outros produtos e atualmente para a usinagem, óleos de porte, estamos usando somente Castrol. E agora, nos últimos três anos, padronizamos também o produto Castrol. Estamos usando somente o Raizol 48. E temos usado um bom resultado. Com essa unificação para padronizar os óleos, nós temos o mesmo problema de estoque, de limpeza, de troca de margem. Na usinagem, na questão do alumínio, que usávamos o Aluzol, que é específico para alumínio, nós não notamos diferença. Então, ele atingiu o mesmo dado de porte, não mudamos nada. E continuamos com a vela de acabamento, a mesma durabilidade de acerramento, não encontramos nenhuma pior em relação ao alumínio. O Raizol 48BF superou as expectativas na performance do produto? Para nós superou, principalmente na questão do mau cheiro, do acondecimento do óleo. Isso aí, para nós, nós estamos muito satisfeitos mesmo. Esse ano também tivemos uma série prolongada, no início do ano, nem uma máquina tivemos que trocar o óleo por mau cheiro. Em outras épocas, 90% das máquinas a gente tinha que se obrigar para trocar. Ou, já quando saía de férias, já tirava o óleo porque sabia que ia apodrecer. Agora, nenhuma máquina teve problema. Então, de todas as vantagens, eu acho que a melhor é isso aí. O óleo não apodrece, não tem mau cheiro, mesmo em paradas prolongadas. O maior problema do óleo que eu vejo é o descarte. O descarte compromete a natureza, ecologicamente falando, é complicado o descarte. E o custo dele também, para descartar o óleo, é muito alto. Quando o custo do descarte, às vezes ele é mais alto do que o custo do óleo mesmo. Então, tudo que puder evitar descarte, é a redução de custo para nós. E esse óleo, como a gente não está precisando fazer trocas, está eliminando todos os problemas. No longo dos anos, a gente tem visto que tem muita picaretagem em óleo. Porque vem gente oferecer soluções milagrosas aí. E, às vezes, até parece que é. Porque, olha lá, vai durar bastante a ferramenta, vai melhorar a do corte. E, às vezes, até melhora. Mas, eu entendo que o óleo tem que, é bem demorado. Vai levar, vai ver o reflexo, o resultado, daqui a um ano. Seis meses, um ano, ou mais, às vezes. Aí, quando tu vai ver, a tua máquina está detonada, borracha, proteções, oxidação. Então, é difícil. Nós aqui, simplesmente a gente vai fazer teste com óleo, porque não adianta o cara vir, ah, eu vou te dou uma carga, duas de óleo e vai resolver. É muito complicado o óleo. Porque, vai ver, os resultados não estão muito demorados para parecer se é bom ou é ruim. Por isso que a gente teve gênero, então, a Cascol, nesse ao longo dos anos aí, não é por nada. É porque, realmente, os resultados, ao longo do tempo, têm sido bons. Tchau, tchau.